Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa local, imprensa maranhense, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da rádio Alema, funcionários dessa casa, meu bom dia a todos vocês. Gostaria de iniciar meu pronunciamento aqui, parabenizando, tendo em vista que nós estamos na semana, na semana do Dia das Mães, próximo domingo comemoraremos o Dia das Mães. E eu vim a essa tribuna hoje, nesta quinta-feira, último dia da semana no qual temos sessão, para parabenizar a todas as mulheres que, assim como eu, que assim como a deputada Andréia, a deputada Thais, a deputada Helena, a deputada Mikal, Detinha, assim como todas as deputadas dessa casa são mães, são mulheres, são profissionais, mas que têm colocado sempre à frente de tudo os nossos filhos, os nossos tesouros. Então, parabenizo a todas as mães do nosso estado, do nosso tão querido estado do Maranhão. Aproveito também a oportunidade para parabenizar os nobres colegas que ontem estiveram em campo e, infelizmente, não obtiveram êxito, o êxito necessário, né, deputado Iglesias, deputado Otelino. Infelizmente, não conseguiram sair vitoriosos do jogo, mas o que vale realmente é competir. Parabenizo vocês, então, ontem pela iniciativa de se reunirem e entrarem em campo. Assim como também, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de eu estar aqui, nesse momento, falando em mãe, nesse dia que se aproxima, esse dia tão importante ao qual nós comemoramos o nosso dia, para falar também para vocês de um projeto que nós protocolamos na última semana, projeto este que visa assegurar às doulas o direito de acompanhar parturientes quando por estas solicitados durante o período de parto e pós-parto nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares na rede pública e privada do nosso Estado do Maranhão. É importante esclarecer que a doula é uma profissional que acompanha as mulheres grávidas durante o período de gestação, parto e pós-parto. Seu papel é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional, físico e informativo durante o período de intensas transformações que a gestante vivencia. Elas cuidam para que as futuras mamães tenham todo o conforto nesse meio tempo, orientando-as, inclusive, com os primeiros cuidados com o bebê. A doula, a profissional doula, esse termo doula vem do grego, mulher que serve, deputada Mikal. E em 2013, a ocupação da doula, ela foi reconhecida oficialmente pelo Ministério do Trabalho e no Distrito Federal e em vários outros estados, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, dentre outros, já reconheceram a importância dessa profissional e possuem leis que garantem a presença das doulas nas maternidades, casa de parto, da rede pública e privada. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas doulas e, conforme alguns depoimentos dessas profissionais, eu constatei que na capital, São Luís, somente a maternidade Marli Sarney é quem permite a entrada das doulas no centro cirúrgico durante o parto. Tendo esses relatos, que algumas maternidades particulares cobram uma taxa para que a doula pudesse entrar em suas instalações. Essas profissionais, elas muitas vezes acompanham a mulher durante todo o período gestacional, estabelecem um vínculo afetivo, um vínculo de amizade e no momento crucial, que é o momento do parto, infelizmente, esse laço, ele é rompido porque as maternidades não permitem a entrada da doula para acompanhar as gestantes. Isso me causa uma indignação. Eu, como mãe, como mulher, tenho um profissional que me acompanha durante toda a gestação e no momento mais importante, que é o momento do parto, elas são proibidas de estarem presentes acompanhando o nascimento dos bebês. E nesse cenário, é indispensável reconhecer a importância dessas profissionais e garantir por meio de lei o acesso dessas profissionais às nossas maternidades. Então, é por isso que eu estou aqui hoje também apresentando para vocês esse importante projeto protocolado na última semana que visa realmente dar direito, não só às doulas, mas dar direito a nós que somos mulheres, a nós que somos mães, de escolher quem nós queremos que estejam presentes durante esse momento tão importante que é durante o parto. E para finalizar, eu gostaria também de cumprimentar aqui a professora Delsa da faculdade de INDB e os alunos do quinto e sexto período do curso de Ciências Contábeis, dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esta casa do povo. E encerro mais uma vez deixando aqui as minhas felicitações a todas as mães maranhenses e as mães do nosso querido Brasil. Um forte abraço e muito obrigada.